Gaza é a capital e a maior e mais populosa cidade da faixa de Gaza e de todo o território palestino. Situada às margens no Mediterrâneo, a cidade sofre com os conflitos entre Israel e Palestina. Toda a sua infraestrutura tem se deteriorado, trazendo grande prejuízo à população. Uma enorme onda de refugiados palestinos fez crescer enormemente o número de moradores de Gaza, depois da guerra de 1948. No final da década de 1990, mais da metade deles era de refugiados ou de seus descendentes. Em 2018, Gaza possuía cerca de 680 mil habitantes, o que a torna a maior cidade da Palestina. Com essa alta densidade populacional, estima-se que atinja mais de 1 milhão até 2035. A população é bastante jovem, com quase 75% abaixo dos 25 anos. Seus moradores costumam enfrentar grandes dificuldades devido aos bombardeios de Israel, em retaliação às ações dos militantes do Hamas. Hospitais e clínicas foram atingidos, além de dezenas de escolas. Na faixa de Gaza, 98% a 99% da população é de muçulmanos predominantemente sunitas. Os cristãos, incluindo católicos e ortodoxos, e os adeptos de outras religiões, são menos de 1%. Na cidade de Gaza, há uma minoria cristã palestina, formada principalmente por ortodoxos gregos, 48%, e católicos romanos, 38%, enquanto somente 4% são evangélicos. Os cristãos de origem muçulmana enfrentam perseguição por parte da própria família, da sociedade, das autoridades civis e do grupo extremista Hamas. Assim, tornar-se um seguidor de Jesus na Palestina pode resultar em punição sem misericórdia, através de constantes ameaças, agressões e até tortura nas prisões da autoridade palestina, que promovem a Sharia, ou lei islâmica. Isso coloca nossos irmãos palestinos em condições precárias, uma vez que a Sharia não lhes dá igualdade perante a lei. Por isso, dificuldades e falta de justiça para eles vão se acumulando. Os palestinos crentes em Jesus são excessivamente vulneráveis, e a crescente intolerância por parte dos seguidores do Islã é o principal catalisador dessa perseguição, que é diversa e acontece em larga escala. Oremos Clame ao Senhor por misericórdia para tantos que perecem na cidade de Gaza, sem ouvir sobre a salvação que há em Jesus Cristo. Clame por pessoas para levar o Evangelho a Gaza, que o Senhor abra as portas para que, de forma sábia e estratégica, a salvação em Cristo seja compartilhada nessa região, que eles ouçam a palavra pelo testemunho dos servos do Senhor que ali vivem. Interceda pelos nossos irmãos e irmãs que moram em Gaza, que o Pai lhes dê graça e ousadia para compartilhar sobre Jesus com seus familiares, apesar dos riscos. Que o Senhor os livre do mal e se sofrerem perseguição, que se alegrem em Jesus por serem dignos de sofrer pelo seu nome. Ore pelos governantes da Palestina. Os integrantes do Hamas também precisam saber sobre o único Salvador e Senhor. Ore para que pelo menos 10% dos muçulmanos na cidade de Gaza se tornem seguidores de Jesus até 2030. Valeu! Legenda Adriana Zanotto